Alguém me disse que você falou Que achara que tem pena de mim E não guiava que o nosso carro já chegou ao fim Já o meu nome não atei demais E pra você adora tanto faz Se é verdade, se você não quer Responda se puder Quem é que vira um beijo de amor Que me desista sozinha Quem é que você já falha com minha Que só vai demonstrar a hora do prazer O que será que você não sou Quem é que eu sou gradual Que o meu tempo todo fala no meu nome O que será que você não sabe merecer Não sei se você não é Sem nada a ver O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Depois de mim, tudo mais quero ver as cantilhas assim